Jogos digitais com bom preço é na Individual Games, o link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui dos chefes mais difíceis de Dark Souls. Só que essa aqui é a nossa segunda e última parte. Se eu fizer mais uma parte desse vídeo, eu acho que daqui a pouco a gente seleciona todos os chefitos de Dark Souls, né? Então se você ainda não assistiu lá a primeira parte, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? E antes de começar o vídeo aqui, eu quero falar de um livro aí para quem joga Free Fire ou pretende começar a jogar Free Fire e quiser já começar, Pica das Galáxias no game. Eu vou indicar aqui para vocês um e-book que ajuda você a chegar ao mestre no Free Fire em 15 dias. As pessoas que compraram aprovaram e ele está com quase 50% de desconto aí. Então quem quiser aí ficar mais bueno lá no Free Fire, o link está aqui na descrição, é o primeiro, ok? Então vai lá e dá uma olhada. Então vamos agora para o nosso vídeo. Deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito também, aproveita ali e se inscreve aqui embaixo. Vambora! Vamos abrir aqui com uma chefe que tem uma bela de uma raba, só que não. Isso é a dançarina, tá? A dançarina, ela é um chefe que eu tive extremas dificuldades quando eu enfrentei ela nas primeiras vezes. Mas depois que eu peguei um pouquinho do time, ela já não é tão difícil. Mas ainda assim, ela é um chefe difícil, principalmente ali para os mais iniciantes dos games. Porque ela tem movimentos ali que são rápidos, alguns são meio complicados de ver, principalmente quando ela entra no modo Beyblade lá, que ela fica girando. E ainda existe aí uma teoria de que ela é difícil por causa da sua música, que aumenta um pouco a sua dificuldade. Sim, o Era Games fez um vídeo falando sobre isso, eu recomendo vocês assistirem lá, é interessante. Mas em geral eu acho ela um chefe bem dificinho e memorável, que merece entrar aqui nessa lista e ela abre aqui a nossa lista. O segundo nós temos um chefe de DLC também, que é o Black Dragon Calamete. O Dragão Calamete. Sua aparição já é um tanto épica por causa lá do Gug que atina nele com uma flecha cego e acerta esse maldito dragão. E graças a isso que você consegue enfrentar ele, porque ele já tá um pouco debilitado graças ao Gug. Imagina se não tivesse, né? Enfim, e ele eu acho um chefe dificinho, porque ele tem umas investidas chatas. E tem uns golpes que eu acho que são complicadinhos de desviar nos primeiros momentos ali que você enfrenta ele. Que são aqueles golpes elétricos que são super chatíssimos. Fora, né, que o dano dele é bastante elevado e dói, machuca bastante. Eu acho ele um inimigo mais fácil de enfrentar se você tem mago do que melee. Então acaba que jogando com um ataque de perto ali, personagens que atacam de perto, ele se torna ainda mais dificinho. Então, o Calamete aí é um boss épico, difícil, que dá bastante dano opcional lá da DLC que entra na nossa lista. Também eu não posso deixar de mencionar dificuldade, sem mencionar o Pontífice Sullivan de Dark Souls 3. Esse chefe aí realmente me deu calafrio nos momentos que eu enfrentei ele. Principalmente lá nos NGs mais elevados. E tudo isso graças a sua segunda fase, que é a que eu acho que complica tudo. Inicialmente, ele começa como um boss normal. Ele tem uns ataques que te dão até pouco espaço pra você se curar. Na primeira fase, isso já acontece. Na segunda, isso daí é maior ainda. E ele tira um dano bem cabuloso. Na segunda fase, é a fase que ele se multiplica ali, que ele vira uma sombra. E como em Dark Souls, a maioria dos chefes que são duplos, são difíceis. E no Pontífice Sullivan é quase isso, né? Ele se multiplica e quase que vira um chefe duplo ali. Que aí te dá menos espaço ainda. E você tem que tentar atacar o Sullivan normal do que a sombra. Mas ao mesmo tempo, você quer eliminar a sombra pra ela não ficar te achando o saco. E fica aquela indecisão gigantesca. E você morre por causa disso. Então, é um chefe bem complicadinho ali. Nos NGs também eu acho ele bem dificinho. Inclusive, né? Ele dá a opção de você invocar vários NPCs ali pra lutar contra ele. Tudo bem que o HP dele vai aumentar, mas é uma distração pra sombra, né? Que facilita um pouco. Mas ainda assim, é um chefe difícil. Esse aqui eu selecionei não o chefe em si, tá? A boss fight do chefe em geral. O Capra Demon do Dark Souls 1. Esse chefe aí, ele sozinho, assim, o chefe, o Capra Demon, ele é um bosta. Ele é fácil de lutar. Tanto que ele é um dos poucos chefes que depois, lá pra frente, viram inimigos normais. Lá em Lost Isle, por exemplo. Ele brota ali como inimigo normal e, em geral, não é nem difícil de matá-lo. Porém, o que faz o Capra Demon, a boss fight desse edifício, é toda a ambientação ali da boss fight. A arena, em primeiro lugar. É uma arena estreitíssima, apertadíssima, pra você conseguir passar dela. E, em segundo lugar, também, estão os malditos cachorros. Esses cachorros atrapalham o esquema inteiro de matar esse chefe. Tá, vamos lá. Nessa lista aqui vai entrar o Capra Demon e os cachorros. Os cachorros podem ser considerados quase chefes também. Então, coloca aqui os três. Porque, depois que você mata os cachorros ali, a boss fight contra o Capra Demon quase não tem muito mistério. Ele não é tão forte. Os ataques dele estão até um pouco previsíveis. E, em geral, você consegue lidar com ele muito tranquilamente. O que mata mesmo é você conseguir lidar com os dois cachorros, que já são bichinhos chatos de matar no jogo normal. E ainda lidar com o Capra Demon ao mesmo tempo, tá? Então, essa boss fight entra aqui nessa lista por causa do seu conjunto inteiro, não apenas do chefe. Mas merece estar aqui. Soul of Cinder, do Dark Souls 3. O último chefe do game. Um chefe aí que possui várias formas. Formas de magia, formas de destreza, formas de ataque mais bruto. Um chefe que eu acho bem frenético de se matar. Ele tem uns combos que, quando te pega aquilo ali, é quase hit kill, te ferra demais. É muito forte. Então, ele é um chefe que, em geral, a sua mecânica toda é muito boa, né? Todas as suas fases ali, o seu estilo. Mas que é um chefe difícil nas suas fases lá finais também. E fica muito apelão. Então, ele dá muito dano. E é um digno chefe de final de game. Eu acho que dos finais ali do Dark Souls, esse é o melhor chefe no quesito ali de dificuldade. E merece entrar aqui nessa lista com toda certeza. Soul of Cinder. Temos o demônio da fornalha. O azul de Dark Souls 2. Ou conhecido como o demônio da cara de cu por muitos. Sim, parece pra caramba. Esse chefe aqui em questão, ele entra na frente do Smeltred Demon vermelho. Primeiro, já tentou lutar contra essa desgraça sendo mago? É, tenta pra você ver. Essa merda tem uma resistência mágica gigantérima. Você quase não dá dano nele. Então, acaba sendo limitado mais a danos próximos com ele. Ou se você tiver uma build aí de Hexia. Usando magia negra, que ele é fraco também. Mas, além de Deus, o Smeltred Demon, ele se torna um chefe difícil, porque ele tem duas fases. A primeira fica saindo fumaça azul da sua barriga. E essa fumaça aí, que se estende pra terceira fase também, vai te dando dano quando você fica perto dele. Não é um dano gigantesco, mas sim, você vai vendo seu HP diminuir aos poucos. E depois tem a fase que ele embui a própria espada, com magia aumentando o alcance dela. E fica também muito chato. E uma das piores coisas do Smeltred Demon, além desse dano dele de magia ser bem alto e você se machucar bastante. Ele se torna um pouco ruim, imprevisível de desviar de alguns golpes. Por quê? Nem todos os golpes dele, como a maioria dos chefes, segue um padrão igual. Ou seja, esse chefe tem alguns delays no ataque, algumas demoras no ataque. Quando ele vai dar alguns ataques com a espada, em vez dele dar ataque na velocidade normal. Em alguns ataques, ele decide se trolar e dar uma demorada. Ele segura um pouquinho do ataque só pra você desviar no tempo errado e tomar aquele dano. Então, você fica muito esperto, tem que ter reflexos um pouco ninjas pra desviar disso. Que acaba deixando essa boss fight aí uma das mais difíceis, na minha opinião. Então, ele merece estar aqui, o demônio da cara de cor azul. E o penúltimo chefe aqui nós temos o dragão ancião, o Ancient Dragon. Esse falso dragão aí, que inclusive tô pra fazer lore dele aqui no canal. E esse dragão aí, ele foi criado a partir de experimentos de áudio ali. Dizem que ele era um gigante. Tem várias teorias ao redor desse dragão. É uma criatura bonita, colossal. E de certa forma simpática, porque ele não te ataca. Ele te ajuda a progredir no game, inclusive. E não te ataca. A não ser que você mexa com ele. Quando você mexe com ele, aí o bicho fica feio. E esse bicho é forte. Você passa mal pra lutar com ele. Depois que você pega algumas manhas. Tipo a manha de ficar ali embaixo dele. Atacando nas patinhas lindas e maravilhosas. Você vê que consegue lidar. Mas ele ainda assim tem um golpe maldito, que ele assopra fogo. Que dá hit kill na maioria das vezes. O que é uma das técnicas mais abusivas e mais difíceis desse chefe. Que sim, faz você ficar com muita e muita raiva. Então, essa criatura linda é um dos chefes mais bonitos de Dark Souls. E também um dos mais difíceis. E entra aqui nessa lista. E por último, né? Um aí que na minha última lista foi muito comentado sobre ele. E de fato, eu esqueci um pouquinho de mencionar ele. É o Ludi Zollen da DLC Ivory King do Dark Souls 2. E esse chefe também é um pouco parecido, entre aspas, com Capra Demon. Porque não é só o chefe. Mas aqui sim, o chefe também é difícil. Mas sim, o caminho todo que você faz pra chegar até ele. Ele tem um caminho numa espécie de deserto de neve. Que se você não conhece as manhas pra chegar ali. Você se ferra, você meio que se perde no caminho. E acaba se estrepando. Mas depois você pega as manhas ali de como seguir o caminho direitinho até ele. E você até que vai. Mas ainda assim, é um caminho longo. E é um caminho difícil. Que tem aqueles cavalinhos que ficam soltando choque. Que são bem difíceis de ignorar. Eles ficam te seguindo por um bom tempo. E também como dão danos elevados e te incomodam. Então você chega meio que surrado na boss fight lá. Se você não souber lidar com isso muito bem. E assim você acaba tendo que gastar bastante em uma Néfiges, né? Pra poder chegar nesse chefe bem. Porque você não pode ir hollow nele. Porque se você não invocar alguns NPCs pra te ajudar no caminho até ele. Você acaba passando sufoco. Então você acaba invocando NPCs. Pra poder chegar até o chefe e assim poder lutar com ele. Mas ainda assim, a boss fight dele é difícil. Porque você luta com ele de primeira forma. É tranquilo. O problema é que depois entra o segundo mascote. E assim você luta com o Ludes Alien. Os dois ao mesmo tempo. Tornando a boss fight quase um pesadelo. Então você tem que correr pra matar o primeiro mascote. No mais rápido possível que você conseguir. Pra você não ficar com o outro em cima de você. Os dois em cima de você o tempo todo. Te dando muito dano. E querendo te matar. Como eu falei, a maioria dos chefes em Dark Souls. Que se tornam muito difíceis. São os chefes que acabam sendo chefes duplos, né? Os Mugi Warnstein, Ludes Alien. E o Capra Demon, entre aspas. Também poderia ser considerado. Então, por isso que ele está aqui nessa lista. Sua boss fight é difícil. Seu caminho todo é muito longo de chegar até ele. Você morre e volta. Morre e volta. E esse caminho se torna cansativo. Esse conjunto aí. Deixa esse chefe aqui como o último, né? Como o mais especial. E como um dos mais difíceis. Que eu devia ter mencionado no primeiro vídeo. E não mencionei. Mas ele está aqui. E bem, esse daqui é o vídeo. Concluímos, né? Que teve gente que pediu parte 2. Então concluímos aqui os chefes mais difíceis. Que eu acho que faltou na última lista. Eu acho que podem ter chefes mais difíceis aí. Pra um ou pra outro. Mas, em geral, acho que esses aqui são os que fazem a gente mais passar mal, né? Então, bem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreve aqui. Não esqueça. E deixa seu comentário aí de algum chefe que você também acha difícil. Que eu não falei nessa lista aqui. Então, até o próximo vídeo. É nóis e fui.